Será que sou eu que não presto Ou é você que já perdeu todo o interesse em mim Se for o caso, então tá certo Só não me olha com esse olhar de pena assim Tá me enchendo de defeitos Os que eu já tenho não bastou pra me deixar Cuidado que na busca de alguém perfeito Você pode errar Você vai ver que alguns defeitos Só mudam de endereço, só se esconde no começo Você vai ver que saí daqui por nada Pra enjoar de outro cara e depois fazer o mesmo Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Será que sou eu que não presto Ou é você que já perdeu todo o interesse em mim Se for o caso, então tá certo Só não me olha com esse olhar de pena assim Tá me enchendo de defeitos Os que eu já tenho não bastou pra me deixar Cuidado que na busca de alguém perfeito Você pode errar Você vai ver que alguns defeitos Só mudam de endereço, só se esconde no começo Você vai ver que saí daqui por nada Pra enjoar de outro cara e depois fazer o mesmo Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Você vai ver que alguns defeitos Só mudam de endereço, só se esconde no começo Você vai ver que alguns defeitos Só mudam de endereço, só mudam de endereço, só mudam de endereço Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito A CIDADE NO BRASIL